Música Jesus é quem te ama e te quer bem Eu creio em alguém que me deu Tem chuva de mel pra tua vida Hoje é minha vida E a glória chegará Pois Jesus é o teu escuro E a glória chegará Pois Jesus é o teu escuro E você pode ir Você é o teu escuro Não dá pra tua vida Vamos lá e te guiar 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 O seu foi! A gente vai ficar com a minha força O que eu quero dar o seu perdão Goada! Gia do seu amor! Gia do seu amor! Aéééah.. Aééé... Aééah... Basta, a pergunta! Basta, o sac! Começa... Basta... Basta! Basta! Que eu queria você ver, não? Amém. 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 Amém.